Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente faz para você estar compartilhando, baixando aquele status que você tem no Instagram com música, tá? Você postou um status no Instagram com música, porém quando você baixa direto do Instagram, ele não vai com a música. E eu vou te mostrar como a gente faz para você estar baixando o status do Instagram com música, ou seja, o status seu ou até mesmo dos seus amigos aí que você quer baixar qualquer status aí dos seus amigos que você segue aí no Instagram. Se essa dica já te interessou aí, eu peço a você para deixar aquele like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreve aí embaixo, não esquece de ativar o sino para não perder nenhuma novidade aqui nesse canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do aplicativo que a gente vai utilizar aqui, que é isso aqui, tá? Eu tenho certeza que os outros, que é o WhatsApp e o Instagram, você já tem aí. Então você vai baixar esse aplicativo aí, Stories Sabe? O link vai estar na descrição do vídeo aí. Beleza? Vamos lá para o Instagram, vamos compartilhar aqui um Stories aqui com música e a gente vai estar baixando ele aqui. Vamos lá então criar um Story aí. Eu já peço a você para me seguir no Instagram aí, me segue aí que eu sigo você de volta, beleza? Vamos lá clicar no maisinho lá. Vamos adicionar um Story aqui. Vou procurar uma foto aqui que já tem na galeria, que eu acabei de tirar. Agora eu vou adicionar uma música aqui. Opa, perdão, eu vou sair daqui mensões. Vou adicionar uma música aqui. Eu não vou deixar o volume alto para não ter problema com direitos autorais. Eu vou adicionar essa música aqui, beleza? A música está tocando aí e vamos adicionar ela. Está aqui o texto aqui embaixo aqui, beleza? Vamos compartilhar ela aí. Compartilhar no Stories aí. Vamos lá conferir no Stories. Pronto, meu Stories está aí com música. Beleza, agora a gente vai baixar esse Story aí já com música. Porque se eu baixar aqui direto no Instagram, ele vai aí para a minha galeria sem música. Vamos lá para o aplicativo, a gente está fazendo esse procedimento aí. O aplicativo é esse aqui. Depois que você baixar ele aí, vamos lá. Deixa eu voltar ele aqui para estar mostrando para você como é que funciona. Se você não encontrar o Instagram que você quer baixar, é só você clicar lá na lupa e pesquisar. Eu no meu caso, eu vou colocar aqui. Ah, é só lembrando você que antes você vai ter que logar o seu Instagram aqui nesse aplicativo. É tranquilo, normal e fica tudo beleza. Está aqui o Story que eu acabei de postar. Vamos baixar ele. Clica nele aqui. Ele vai carregar. Está tocando aqui. E é só clicar nessa setinha embaixo aqui. Clicou nela. Ele já fez o download dele aí. Lá na minha galeria. Agora a gente vai na galeria para estar compartilhando ele aí. Pronto, meu Stories está aqui na minha galeria. E agora é só clicar em compartilhar. Vou compartilhar ele aqui no Story do WhatsApp. É só clicar no Story aí e compartilhar ele aí. Pronto, bem simples de fazer. Com esse aplicativo você vai conseguir baixar qualquer Story dos seus amigos. Uma Story que você viu, uma foto, até mesmo um vídeo aí no Instagram. Se você gostou dessa dica aí, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreve aí embaixo para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem vídeo novo aqui com dicas e truques como essa para você. Valeu e até o próximo vídeo.